É com muita alegria e muita emoção que mais uma vez que estamos nessa jornada na Terra como participante dessa casa espírita já fechada, mudando de mais um lugar, mas continuando com o mesmo calor fraterno que os amigos nos acolhem quando aqui viemos. E quando nós pensamos em família, nós pensamos na grandeza de Deus no Universo. Que tudo nos leva a uma união, a um aglomerado. Do simples átomo às células do nosso corpo, aos órgãos do nosso corpo, até os astros que rodopiam no Universo. Os planetas que giram em torno dos sóis. Tudo levando a uma união, a uma contemplação em conjunto. O Sol, com a sua grandeza, com a sua força magnética, carrega ao seu redor planetas. Que sob a lei de gravitação, estão seguros no Universo, ali girando em torno do Sol. Mas quando paramos para meditar, que a família é esse Sol. É esse Sol que é envolvido pela lei de causa e efeito. Pelo magnetismo do amor de Deus. Que nos faz, nós criaturas humanas, espíritos, gravitar em torno dessa família. Cada um de nós, uma representação de um planeta. Cada um com a sua evolução diferente, com a sua caminhada diferente. Assim, todos nós aparecemos dentro desses lares, dentro desses agrupamentos que chamamos família. Mas essa família, que inicialmente é constituída por um homem e uma mulher. Daquela união sagrada, em que depois, através da união sexual, vêm os nossos queridos filhos. Mas essa união, que a maioria das vezes, ou quiçá todas as vezes, é feita pela atração da lei de causa e efeito. Onde nós ainda, na nossa juventude, como em jovenzitos, como jovens, buscamos aquela criatura onde nós viremos confabular os nossos sonhos, realizar os nossos ideais juntos, na caminhada na terra. É nesse instante que nós partimos em busca desse príncipe encantado. Daquele homem do livro de Sabrina, que todos nós já lemos as mulheres. Aquele homem que vinha um cavalo ao lado, cavalo branco, bonito. E me colocava na garupa e me levava para um castelo lindo. E lá, nós iríamos viver pela eternidade, sorrindo, beijando pela eternidade. Olha, então nós, homens, naquele sonho de ter aquela mulher que fizesse tudo por nós. Que só pensasse, que só de pensar, ela já adivinhava o nosso pensamento, no que iríamos comer, no que estavam necessitando, na roupa passada, na casa limpa, no filho cuidado. Aquela empregada universal, aquela mulher universal. Mas de repente, surge aquela pessoa em nossa vida. Aquela esposa do cavalo, aquele esposo do cavalo encantado não existe. Ele vem montado no jeque. E sem asas. Aquela mulher encantada, que nós pensávamos, aquele... Aquela coisa linda, maravilhosa, aquela empregada. De repente, nós topamos com aquela mulher dura, ciumenta, com dificuldades íntimas. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que nesses momentos de namoro, nós ficamos como o quê? Iludidos. Nós ficamos cegos. E é por isso que o amor é cego. Porque a gente não vê defeitos, a gente não vê erros de nenhum dos parceiros. É tudo maravilhoso nos primeiros instantes, instantes, nos primeiros seis meses. Um ano é troca de presente para aqui, é troca de presente para ali, até que surge o famoso casamento. Aquelas festas que nós chamamos os amigos e ficamos dois, três dias de festa, de alegria. Os convidados vão embora. E nós ficamos com aquela mala. E vamos para casa. Nos primeiros meses, nos primeiros meses ainda estamos iludidos, os espíritos ainda continuam iludindo a gente. O aparelho está desligado. Mas quando surgem os primeiros anos, começam a surgir as dificuldades. Aquela mulher que eu pensava que era tão paciente que falava baixinho comigo, começa a gritar mais alto do que o locutor de corrida de cavalo. Aquele homem gentil parece mais um cavalo dentro de casa. Então, aquela gentileza que nós tínhamos um com o outro, que era tudo no diminutivo. Benzinho, cachorrinho, ursinho, meu pelinho, tudo modifica tudo. Agora fica tudo no aumentativo. Seu cavalo, sua anta, seu burro. E tudo vai ficando no aumentativo. Nós vamos passando a conhecer um ao outro dentro do lar. É o início da família. Então, nós descontamos com o maior desafio do espírito na terra. De conviver com outro espírito. Que desafio, meus irmãos. De escovar os dentes na mesma escova. De comer sal, de comer o mesmo feijão, de comer no mesmo prato. É tão difícil. Acordar de manhã e ver aquela criatura dormindo ao seu lado. E você vai falar, mas o que é isso que está ao meu lado, Senhor? As noites do mesmo jeito. Porque é difícil nós convivermos um com o outro. Porque para convivermos um com o outro é necessário muita maturidade espiritual, muita aceitação, muita renúncia. Infelizmente, no nosso estágio que nós estamos vivendo, de criaturas um pouco imaturas. O pessoal lá fora, não aqui dentro, viu gente? Aqui são pessoas maduras. Mas aquele pessoal lá fora, lá imaturos, surgem as grandes dificuldades dentro dos lares. Mas por falta de maturidade, coisas pequenas se transformam em coisas grandes. E nós vemos hoje os divórcios. Pessoas que divorciam porque um pintou o cabelo com a cor diferente. Pessoas que divorciam porque um faz a comida como eu queria. E assim por diante por causa da televisão. Um amigo divorciou porque ele estava ficando no videogame até duas horas da manhã. E a mulher esperando ele na cama. E divorciaram por causa do videogame. Ele preferiu o videogame. Imagina a situação dessa. Essa falta de compreensão dentro do lar. De compreensão um com o outro dentro do lar, com os cônjuges. Porque nós não estamos convivendo com esse cônjuge. Conhecendo, trabalhando essas coisas antes do casamento. É por isso que Deus criou o namoro. Mas hoje não existe mais namoro. Na minha época, era 15 para 20 anos de namoro. O meu irmão tem 15 anos que estava curando. Ele disse, meu Deus, o que você está esperando? Eu estou conhecendo ela. E agora vai conhecer o perispírito. A alma. Porque 15 anos se você não conhece a criatura. Mas o que nós estamos vendo hoje, são aqueles casamentos rápidos. Com divórcios rápidos. Uma criatura nos procurou em determinado centro, depois que fizemos a palestra sobre casamento. Ela disse, Manuel, eu tinha que ir para essa palestra mesmo. Porque eu estou com um grande desafio no meu relacionamento. Eu disse, mas é assim mesmo, amiga. E quanto tempo vocês estão juntos? Há um mês. Mas se é um mês de casado, não tem problema. Não há um mês que nós estamos juntos e casados. Eu digo, meu irmão, um mês. Fica um pouco difícil. Um mês que estavam juntos, já estavam morando no mesmo lar, no mesmo teto. Porque é a modernidade que nós estamos vendo hoje. O meu sobrinho chegou para mim e disse, Tio, eu vou viver com fulana. Se não dá certo, a gente separa. Se dá certo, a gente casa. Eu disse, meu Deus, porque eu entrei moderno agora. No interior não era assim. Para a gente pegar a mão de uma pessoa, era quase que duas, três semanas. Hoje não. Número dois, que era o beijo. Era quase que seis meses. Até chegar o número três, tinha que casar. Mas hoje está o número três. E depois tu vai procurar o número um ou o número dois. E a coisa fica sem graça, fica vazia. Porque já acabou tudo com o número três. Então como que é importante, gente? Na construção de uma família, é a construção dos dois. Como que esses dois estão vivendo ali dentro de casa, dentro do lar. Não é aquela união perfeita, em que os dois ficam volitando dentro de casa. Benzinho, o que você quer comer? Benzinho, o que você... Não é isso, porque não existe na Terra esse tipo de casamento. Mas aquele casamento onde nós vamos nos respeitar um ou outro, como criaturas humanas. É o que nós não estamos fazendo muitas vezes, dentro dos casamentos. Mas nós vamos segurando essa coisa a trancos e barrancos. A lei de causa e efeito. Os conhecimentos espíritas vão abrindo a nossa mente em relação aos nossos compromissos diante do casamento. Diante do nosso cônjuge, dos parceiros que vivemos. Até que um dia, os espíritos colocam a gente para dormir. Saímos do corpo físico, o pai e a mãe. E o plano espiritual, os espíritos nos dizem, nós temos um plano para a sua família. É um plano de Deus para a sua família. Um plano? É. Nós temos filhos que estão vindo para vocês. Vocês aceitam? Ah, não posso. Filhos? De forma nenhuma. Eu tenho que terminar a minha faculdade. Agora que eu recebi aumento, como é que eu vou sair do trabalho? Eu acabei de comprar casa com mais um filho, como é que eu vou continuar trabalhando? E nós vamos colocando desculpas e mais desculpas para o filho, lá no plano espiritual. Os espíritos dizem, então vamos mostrar uma ficha para vocês aqui, umas coisinhas. E vamos mostrar os vídeos também para vocês. Então lá no livro, a vida está mostrando quem é o espírito que está vindo. Então, coloca no vídeo lá, quem foi essa criatura antes? Como ele conviveu conosco? Quem é essa pessoa? A medida que nós vamos observando quem é aquela pessoa, rapidamente nós aceitamos. Tem algum mais aí para vir? Voltamos para o corpo físico. E quando voltamos para o corpo físico, nos esquecemos de tudo. Geralmente a mulher pensa, marido, eu pensei que está vindo um filho. Eu sonhei que um filho está se apresentando na nossa família. O marido é mais racional. E você está comendo muito feijão, domingo demais? Não tem nada disso. Nós não podemos ter filho agora. Não podemos ter filho agora. Mas quando passa um mês, a mulher começa a ter vômitos. Dois meses, põe o marido para dormir no beijo. Três meses, está grávida. E nós perguntamos, eu não pedi isso. Na consciência, eu não planejei isso. Hoje, aqui e agora, nós não planejamos. Mas diz Emmanuel, que toda família, no livro O Consolador, toda família é um planejamento do plano espiritual. Toda família é projetada no plano espiritual. Ao reencarnarmos, nós vamos programando com quem nós vamos casar. Nós vamos programando os filhos que envolverão dentro do nosso lar. As pessoas que nós vamos, que nós temos mais necessidades para a nossa evolução. Para resolver os nossos compromissos espirituais. Surge essa criança em nossa vida. Passa seis meses, a barriguinha vai crescendo. Sete meses. Nove meses. Aparece aquela coisinha sem dente e sem cabelo. Que o pai diz que a maravilha é que a sua cara vai ser jogador do Fluminense e do Corinthians. A mãe olha que coisa mais linda é a cara do papai. Não tem cara de ninguém. Não parece com ninguém ainda. Vai surgindo aquele espírito em nossa mão. Mas nós não sabemos a responsabilidade que é para nós pais, essa criatura em nossa vida. Se nós soubéssemos que responsabilidade que é de um pai, a presença de um filho no lar, nós mudaríamos muitos conceitos errôneos que nós carregamos no nosso íntimo e no nosso comportamento. Afirma, Emmanuel, em uma pergunta no livro Consolador. Qual é ainda a melhor escola para o espírito? Emmanuel afirma, a melhor escola do espírito ainda é o lar. Mas, à frente, ele vai explicando a função dos pais. Em outro livro, Emmanuel diz, no livro Caminho, Verdade e Vida. Os pais são os primeiros mentores dos filhos. Meu Deus, que coisa. Eu cheguei a piada, eu não ouço isso. Afirma mais, Emmanuel. Que a primeira visão de Deus, que nós espíritos temos na terra, é dos pais. Quando eu olho para aquele homem grande com as mãos grandes, imagina o Marcos olhando para cima, não é que é tamanho, né? Quando eu olho para cima, para mim, ele é Deus. Quando eu olho para minha mãe, aquela coisinha franzina, mais grande amor, é Deus. A primeira imagem de Deus, que nós podemos encontrar na terra, são os nossos pais. Quando nós olhamos para o nosso pai, nós almejamos aquela proteção, Aquele apoio, que todos necessitamos, de criaturas frágeis. Quando nós olhamos para as nossas mães, é aquela imagem de Deus que nós estamos buscando. E a imagem de Deus, mesmo, amando. Porque afirma os espíritos, que é o amor mais próximo do amor ágape, do amor incondicional que Jesus exemplificou na terra. Aquela mãe, que só de pensar que o filho caiu, ela já está em cima do filho. Aquela mãe, que nas noites, em que a barriguinha começava a doer, já estava ela passando a mão. Aquela mãe, que adivinhava quando nós estávamos com fome. Essa é a imagem de Deus na terra. Conta de volta, que todos os dias, quando eles iam almoçar, que a mãe dele pegava um café e começava a beber. Não entendia? Café era óleo do almoço. Até que um dia ele foi entender que ela esperava todo mundo comer. Se sobrasse, ela comia. Se não sobrasse, ela ficava com um cafézinho. Quem de nós aqui não teve uma mãe, ou não somos mães, desse quilate? Todos nós. Tinha a oportunidade de uma mãe, desistir. Todos nós. Mas me lembro, naquela época de Babacena, lá na cidadezinha do interior, chegando da escola, jogava os cadernos de lado, e era futebol, futebol, dia todo. Mas antes do futebol, ela parava de sinal agora, o deveria de casa. E ela parava e sentava comigo, e ia mostrando, mostrando as coisas, o que eu tinha que fazer, mas depois de muitos anos, eu entendi que ela não sabia ler e nem escrever. O amor de mãe. A presença de Deus dentro do lar. Nós estamos vendo hoje um movimento feminista no meio social, em que a mãe tem que ser igual ao homem, em que a mulher tem que ser igual ao homem. Não existe isso, seus irmãos. A mulher tem uma função dentro do lar que o homem pode fazer de todos os mundos que ele não consegue fazer. O homem inventa fazer a comida. E é aquela coisa daquele jeito. A mulher chega e dá duas pitadas e a comida dá saia. O homem inventa de arrumar uma casa. E é tudo aquele jeito, tudo mal, sabe daquele jeito grosseiro? A mulher chega e não toque. Já fica tudo feito. O homem vai cuidar do filho. O filho está caindo lá, ele está no futebol, ele olhando, o filho cai quase que morrendo. E ele está terminando o futebol depois que vai cuidar do menino. A mãe, só de pensar que o filho caiu na escola, ela sente a dor. Sabe por que, gente? Porque a mãe tem uma função dentro do lar totalmente diferente do pai. A mulher tem uma função no planeta Terra, gente. A função de guardar um espírito por nove meses dentro do útero. afirma Miguel Sardano, se a Terra fosse esperar que os homens tivessem filho, parisse, todo a humanidade se extinguir, porque nós homens não aguentamos dor. Uma dor do parto. Uma dor no estômago já põe o homem dentro de casa igual a criança. mas uma mulher aguenta. Porque a mulher afirma Emmanuel no livro Consolador é o coração do lar. O homem é o cérebro. A mulher é a sensibilidade no lar. O homem é a direção. Isso é Emmanuel. A mulher tem uma função de educar os filhos, os pais juntos tem a função. Mas a mulher tem uma função mais ainda primordial do que o homem. Da sensibilidade que ela tem de sentir a energia do espírito que conviveu com ela por nove meses. Perespírito a perespírito. É por isso que a mãe sente quando você chega em casa e que você está amando e diz o que está acontecendo? Nada não. Está assim. Ela conhece a sua vibração. O pai louco não conhece nada. Mas a mãe é diferente. É por isso que essa mãe é essa imagem de Deus dentro do lar. Nós temos hoje esse movimento feminista não que a mulher tem que ficar debaixo do machismo dos homens. Não é isso, gente. Não que a mulher não possa ir para a universidade. Não que a mulher não possa trabalhar. Não é isso. Mas é o movimento que nós estamos vendo que a mulher está acolhendo todos os vícios dos homens. O homem fuma, eu tenho que fumar também. O homem bebe, eu tenho que beber também dentro dos bares. O homem tem várias mulheres, eu tenho que beber. Tem vários homens. isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Isso é nós igualarmos com os erros dos homens. Mas o objetivo da mulher da terra é um objetivo primordial, gente. É um objetivo que Deus coloca para ajudar na educação do Espírito. É por isso que o lar é a primeira escola do Espírito. É educação. Nós confundimos educar com ensinar. Nem todo o que ensina educa. e quando nós vamos para a escola o professor de geografia nos ensina geografia. Aquele professor que recebe para isso que não tem nenhum envolvimento com os alunos aquele que vai buscar o dinheiro ele vai ensinar. mas tem o professor educador e ensinador aquele que aproveita do ensinamento para educar. mas dentro do lar nós não podemos só ensinar nós temos que educar. Mas muitos pais dizem eu vou mandar o meu filho para a escola lá ele vai educar. Mas não é obrigação do professor. A educação do professor é ensinar colocar conceitos filosóficos de matemática de geografia de português de línguas na cabecinha dos nossos filhos. Mas educação é dentro do lar. Então é por isso que Emmanuel diz que nós somos os primeiros mentores professores dos nossos filhos. Mas infelizmente nós ainda não sabemos como lidar com essa educação. muitos de nós fomos criados por aquela educação errónea uma educação autoritária ditadora em que nós não podíamos nem falar o nome dos nossos pais. Em que o pai olhava e a gente fazia xixi na calça. Em que os pais falavam eu fumo mas não fumo se você fumar você apanha. Eu não bebo se você beber você apanha. um ditador dentro de casa. Não, então nós tínhamos medo dos nossos pais. Então nós saíamos dentro dos nossos lares com mais conflitos. Quantos que saem de dentro dos lares correndo dos pais? Quantos que se apressam nos casamentos? Quantos que buscam relacionamentos sexuais antes porque estão correndo dos pais? Se agrupam e depois de um divórcio porque talvez não era o momento exato de se unirem. Por essa educação ditadora por essa educação que não educa que mais mutila o espírito. Quantos espíritos que nós conversamos que odeiam os pais por causa da educação? Porque a educação nós podemos levar essa pessoa tanto para cima como para baixo. A educação ela tem conceitos positivos e conceitos negativos. Eu posso educar uma pessoa para ser incriminoso através dos meus conceitos que estou passando para ele dentro de casa. É essa educação que nós vivemos. Mas essa educação à medida que nós fomos evoluindo ela foi sendo abafada veio a evolução social e surgiu um novo tipo de educação. aquela educação que nós poderíamos fazer o que nós quiséssemos. Aquela educação que o filho faz o que quer. Então nós estamos vendo hoje nós estamos criando futuros marginais dentro de casa. Porque nós estamos dando tudo de material para os nossos filhos mas não estamos educando. Chegamos dentro do Walmart e aquelas crianças que caem no chão começam a espinhar e vai espinhando e quem você quer? Aquilo. Não, mas aquilo é muito caro meu filho pelo amor de Deus eu quero aquilo. E leva porque ele conhece o pai e conhece a mãe. É essa educação que o filho faz o que quer. Nós chegamos dentro dos lares a criança coloca criança que eu falo de 18 16 anos e coloca aquelas fotos na porta não entre tem um monstro aqui dentro tem um cachorro bravo aqui dentro behavior e os nossos filhos eles estão fazendo o que querem quantos amigos espíritas que dizem ah Manuel meu filho não quer mais não ser espírita e quantos ele tem tem 12 anos mas meu irmão com 12 anos ele vê um dia que quer quando ele tiver com 18 com 20 ele vai te dar um corpo todo dia enquanto ele estiver no nosso teto ele tem que ir aonde nós quisermos nós temos que apresentar uma religião para eles mas essa cultura que nós estamos vivendo então estão surgindo hoje os meninos cristais e índicos aqueles meninos para essas reencarnações de satanás de tão capetas então é índico não mexe não quer muita energia é índico vem de outra constelação de óleos então tem muita energia muito inteligente tem que já quebrar tudo e os psicólogos e psiquiatras estão metendo o calmante neles sossega leão muitas vezes meus irmãos é por falta de disciplina dentro de casa é por falta de educação dentro do bar aí surge as dificuldades com os nossos filhos e nós perguntamos onde errei quando é que certa vez o menino chegou no dentista ou o menino chegou no médico o médico disse que ele estava com problema no dente e tinha que ir a um dentista mas o menino parecia a reencarnação de satanás de tão capeta que era não parava um minuto virava tudo dentro do consultório o médico disse meu Deus pra onde eu vou mandar essa criatura porque o amigo que recebeu acabou não acabou amizade comigo deu o cartão de um dentista que tinha muito cuidado com crianças disse que era muito paciente levou quando chegou o dentista disse agora sobe na cadeira ele disse se eu subir eu vou tirar toda a roupa o dentista falou assim não pode tirar então ele tirou a camisa agora sobe na cadeira o senhor não entendeu eu falei se eu subir eu vou tirar toda a roupa pode tirar toda a roupa tirou o calção tirou o tênis tirou tudo ficou nu agora sobe subiu fez todo o procedimento desceu da cadeira e eles hoje tem personalidade olhou para o dentista e disse agora a minha roupa o dentista falou assim agora não amanhã você vem buscar roupa ele disse mas como assim eu vou sair nu aqui dentro amanhã você vem buscar quando ele saiu o consultório estava lotado de gente todo mundo batendo minuto a mulher não sabia onde meter a cara mas ela sabia era o procedimento que ele utilizava quando eu chegava no shopping se não comprar a gente começava a tirar a roupa para não tirar a roupa ela comprava e dava e ela agradeceu porque esse homem teve a coragem de ensiná-lo e nunca mais ele fez isso a disciplina a educação quando a gente fala em educação a gente já pensa num professor ensinando um aluno mas a educação espírita não é essa a educação espírita ela é bilateral você manda e recebe a educação espírita é aquela que nós aprendemos junto com os nossos filhos e eles aprendem junto conosco você está louco eu vou aprender com uma criança de 5 anos sim aprende eu vou aprender com uma criança de 1 ano sim aprende então o primeiro passo para nós podermos começar essa educação espiritual é nós respeitarmos vermos aquela criatura como espírito aqui está um espírito imortal que eu tenho que trabalhar e a coisa modifica tudo modifica tudo porque agora eu tenho que aprender junto com ele e ele aprender junto comigo mas para que eu possa ensinar algo para alguém eu tenho que saber se é algo eu tenho que saber alguma coisa eu não posso estar vazio para poder ensinar alguém algo para que eu possa ensinar alguém eu tenho conviver com essa pessoa como é que eu vou ensinar uma criança que está lá na na China eu vou ensinar você pela internet vou educar você pela internet não existe sabe por quê? porque a educação não é só falar a educação é vibração é troca de vibração um com o outro e para que eu possa ter isso é necessário que eu conviva com meu filho eu tenho que ter um tempo para estar com meu filho eu tenho que ter tempo de olhar nos olhos dele para ver como que ele está eu tenho que conversar com ele olho no olho mas parece que hoje nós não temos tempo para estarmos com nossos filhos e os pais que tem tempo dentro de casa não tem a coragem de entrar às vezes de enfrentar os filhos os próprios filhos porque nos falta às vezes algo primordial para a educação do espírito para a educação espírita é necessário autoridade autoridade espiritual gente isso é fantástico e autoridade não se consegue com o grito que você dá com o seu filho autoridade não se consegue com a vara com a sandália na mão isso não é autoridade autoridade é algo íntimo é vibração quantos de nós aqui que pela conduta dos nossos pais que só ele só olhava para a gente a gente já parava de fazer o que estava fazendo de rato hoje a gente olha para o filho ele olha para a gente e diz e aí tudo bem e continua olhando mas na nossa época só de olhar a gente já estava saindo e parando de fazer o errado a autoridade espiritual gente e a autoridade espiritual ela está totalmente ligada com o exemplo aí está a grande chave para a educação saudável exemplo gente os nossos filhos são como máquinas são como câmeras que estão observando tudo o que nós estamos fazendo dentro de casa os nossos filhos são os nossos imitadores eles nos imitam recordo que naquela época bem remota quando eu vi o meu pai fumando aquele cigarro Belmonte vocês se lembram Belmonte Hollywood e jogaram aquela fumaça para cima aquilo eu ficava louco para chegar com 18 anos e fumar porque se eu fumasse antes ele quebraria meus dentes era para mim um exemplo fumar era um exemplo que ele passava para mim quando um dia um amigo um sobrinho pegou duas carteiras de cigarro e nós subimos em cima de uma mangueira alta e lá cada um fumou uma e eu disse lá de cima não sei como tonto vomitando nunca mais fumei o nosso modelo dentro de casa nossos pais tudo o que o nosso pai e a nossa mãe está fazendo nós filhos estamos tentando copiar sentimentalmente em palavras os meninos que falam muito palavrões os pais falam muito palavrões dentro de casa olha eu estou falando palavrões mas você não fala lá no centro não viu e sem querer ele solta o que nós estamos falando eles estão vendo certa vez um rapaz um homem chamou seu filho e disse meu filho eu estou sabendo que você está bebendo mas está vendo essa cerveja aqui eu bebo porque eu sou ignorante o filho olhou para ele e disse papai está vendo essa cerveja aqui eu bebo porque eu sou ignorante também então essa não é a forma de nós ensinarmos a forma de nós ensinarmos de nós educarmos nossos filhos é através desse exemplo vivo dentro de casa de nós organizarmos o nosso lar como se fosse um pedacinho de céu quando eu li isso eu fiquei tão louro mas que lindo um pedacinho de céu onde nós vamos vigiar o que nós falamos vigiar o que que nós pensamos imagina se nós aqui não na Argentina aqui não pessoal lá fora das outras casas espíritas imagina se nós agíssemos dentro da nossa casa 50% como nós agimos aqui dentro e aí Marcos tudo bem amigo tudo bem mas quando Marcos liga para mim mano a gente pode você pode me fazer um favor de passar lá em casa amanhã sim claro Marcos mas se é em casa da minha esposa você pode me dizer de forma você está louca um pedacinho de céu de nós levarmos essas orientações que nós estamos recebendo para dentro dos nossos lares com os nossos filhos preparar esses espíritos porque esses espíritos serão nossos futuros pais já pararam para pensar nisso se você quer ser um espírita no futuro traga o seu filho para a casa espírita evangelho no lar quão pouco são os casais nas casas espíritas que fazem evangelho no lar são poucos e é tão importante aquele momento gente porque naquele instante aquela casa aquele lá passa a ser como se fosse um pedacinho de céu para nós oramos sobre o evangelho e aí abre o evangelho fora da caridade não há salvação mas papai que negócio é de fora da caridade mas tem que ir para os azios meu filho mas o senhor não vai papai por que o senhor não vai por que o senhor não vai se o senhor for eu vou qual o nosso exemplo gente então nós temos o nosso trabalho assistencial na nossa casa então eu tiro os palhaços os pais chegam o Manuel tá aqui o filho você vai passar aqui em casa pegar eu pego com todo carinho eu pego e o pai fica em casa de televisão mas sabe o que aconteceu o menino de sete anos chegou para a mãe mamãe você tem que ir comigo ai meu filho eu não posso você tem que ir comigo e ele levou a mãe gente sete anos de idade levou a mãe para os trabalhos assistenciais de palhaço a mãe diz que quando chega sabe ela finge que não está sabendo e fica para lá e para cá para não lembrar e fica para lá e diz que mamãe está quase na hora de ir para os palhaços os velhinhos precisam de nós ontem criança de 12 anos estávamos no centro e de repente chegou uma pessoa que já tem quase que três meses que desapareceu dos palhaços chegou na cara ele maçando e depois sumiu então ele procurou a criança de 12 anos e disse fulana eu não estou indo porque eu estou trabalhando agora consegui um trabalho ela olhou para ele e disse você sabia que o trabalho de Deus é mais importante que o trabalho da terra? o rapaz olhou para ela assim você sabia que é mais importante? porque os pais exemplificam os pais estão juntos dos trabalhos então se a gente quer ver um filho espírita roxo a gente tem que ser espírita roxo quantos pais que chegam na evangelização atrasados e os filhos estão vendo aquilo serão os futuros também atrasados quantos pais que às vezes não valorizam como é importante a proteína espírita em nossas vidas de ler o evangelho de ler o livro dos espíritos a minha filha de 12 anos está lendo o livro dos médicos eu praticava o queixo o livro dos médicos eu com 12 anos estava subindo em cima de árvore quase que quebrando o braço e parando dos outros lados esses espíritos estão surgindo nos nossos lados espíritos mais às vezes avançados do que nós e nós temos que acompanhá-los como pais responsáveis acompanhá-los nos trabalhos de assistência social acompanhá-los no centro e conversar bastante gente com eles diálogo e a gente às vezes tem medo de conversar com os filhos porque vão surgir as questões questões que estão na moda como a minha filha chegou e papai como é que pode papai eu tenho um amiguinho que ele tem dois papais e aí papai eu vou explicar para ela dessa evolução social que está acontecendo das uniões homossexuais das adoções homossexuais como algo normal explicando para ela nós temos que conversar dialogar com nossos filhos quando os pais que não observam a tendência homossexual o filho finge que não vê e o filho vai crescendo sem saber o que está acontecendo com esse conflito o que eu sou o que eu dou sentido será que é certo ou o que é errado e o pai não tem coragem de conversar com o filho das questões sexuais quando eu posso ter um relacionamento sexual papai aí o pai chega com um bolso cheio de cabinho toma aqui vai para a rua não é isso isso não é educação sexual minha filha pensa primeiro no college já pensou se você nesse relacionamento sexual antes você ficar grávida como que será mais difícil com o filho ir para a universidade ao diálogo e quantas filhas que estão buscando aborto se os pais saberem porque falta diálogo os pais não percebem que os filhos estão usando drogas usando drogas e aí quando surge a notícia o seu filho está preso mas como pode o Zezinho não é mais o Zezinho o Zezão o filho já está com 20 anos mas nós não conhecemos o nosso filho eu dei tudo o que ele precisava eu dei dinheiro dei carro dei tudo o que ele precisava mas você não deu algo que ele estava gritando precisando você mesmo amor palavra abraço como que nós estamos necessitados disso nós estamos vivendo uma sociedade hoje que parece que tem medo de amar que tem medo de conviver porque nós não estamos vivendo isso dentro dos lares chegar em nossas casas e abraçar os nossos filhos os maridos se beijar abraça e se beija diante dos filhos para que os filhos vejam isso dizer para os filhos meu filho eu te amo tanto dizer para a esposa para a esposa e assim por diante para que o filho possa sentir isso e quando nós crescemos nós vamos ser esses adultos maduros e sabemos como conviver com as criaturas humanas na terra hoje as pesquisas estão dizendo que o número de pessoas que estão ficando solteiras está grandíssimo pessoas que não querem mais construir uma família opta por ficar sozinhas pessoas que estão buscando animais para substituir filhos mulheres pessoas que buscam a criar uma cobra grande para não ter uma sogra abençoada pessoas que preferem ter um papagaio dedicado do que ter uma esposa preferem ter um cachorro grande pitbull do que ter um marido e assim nós vamos mudando porque para conviver com o criatório é necessário muito sacrifício gente a gente aceitar aquele filho difícil é tarefa para pessoas equilibradas que querem amar porque por mais difícil que seja o filho em nossa vida ele é o nosso filho nós participamos da sua queda em outras internações por isso que ele está revoltado conosco quantos pais que nos procuram dizem Manoel não sei mais o que fazer com o meu filho eu já dei tudo tudo eu digo dá amor dá amor para eles dá amor o convívio dentro do lar como que é importante a renúncia dentro do mar para estarmos juntos e para terminarmos conta que Joana de Cusa mulher do intendente Cusa procurou Jesus porque ela já havia havia conhecido o evangelho o coração estava envolvido em esperanças e dizendo para Jesus como que era o seu esposo era o homem que não tinha uma religião correta ora estava no judaísmo ora estava no culto aos pagões era um homem que vivia que participava das farras que tinha mulheres e que não aceitava o cristianismo e ela estava quase que dizendo assim Senhor o que eu faço deixa essa mala de lado Jesus olhou para ela e disse vá resumindo vá e cuide dele como se fosse o seu irmão enfermo que profundo gente cuide dele como se fosse o seu irmão enfermo e assim ela fez quando ela estava indo Jesus ainda falou mais uma palavra ser fiel e ela foi quando chegou na casa ela mudou tudo o comportamento ela viu o marido como se fosse doente alguém que estava precisando muito dela do seu apoio ela é enfermeira passou-se os anos surge o filhinho e as e as dificuldades foram aumentando até que o marido desencarnou agora ela deixa o lar a pompa onde vivia para viver no meio dos pobres trabalhando cuidando do seu filho cuidando do filho dos pobres cuidando dos doentes e quando chegou no ano de 68 lá estava uma senhora amarrada num poste e a sua frente ao seu lado um rapaz ainda jovem também amarrado era Joana de Cusa e seu filho na época das perseguições aos cristãos ela foi capturada era então naquele momento de agonia o algoz pergunta renuncia ao Cristo o filho que já estava recebendo as chicotadas pedia pelo amor de Deus mamãe renuncia a Jesus em meu nome pelo amor que você tem por mim renuncia a Jesus ela então parou olhou do céu e lembrou de Maria no momento da cruz Maria entregando seu filho Jesus que não tinha uma mancha que não devia nada ser plantado na cruz e não disse nada não reclamou de nada como ela poderia reclamar também olhou para o filho e disse cala-te meu filho cala-te porque Jesus diante do sofrimento não reclamou naquele instante os homens atearam o fogo naquela mulher simples da discípula em meio as chamas um homem com a voz pergunta esse seu Jesus só te ensina a morrer ela te ensina e ele nos ensina também a amar a te amar aquela mulher utilizou daquele casamento difícil daquela família difícil para poder alçar o grande voo de entregar o seu coração a família universal que todos nós um dia depois de passarmos pelas nossas famílias consanguíneas espirituais estaremos fadados a estar com todos nós irmãos universais como Deus o único pai de todos que assim seja gente tchau tchau tchau